Olá meus amigos, bom dia, eu venho aqui nesta manhã, estou aqui na roça, mostrar um pouco da roça aqui para aqueles que tem muitos que não conhecem, que nós temos a mandioca, nós temos de tudo, mas eu quero pedir encarecidamente para todos os meus seguidores do Kawai, do Tik Tok, os meus amigos e amigos do grupo Força Garimpeira, que compartilha esse vídeo, que me ajude se inscrevendo no meu canal no YouTube Força Garimpeira também, para que este vídeo chegue até as autoridades competentes, porque eu trabalho na roça, mas sou garimpeiro, tento ganhar a vida honestamente, tento tirar o sustento da minha família, trabalhando forçado, trabalhando pesado, mas nesses últimos dias, nós garimpeiros estamos sendo tratados como bandido, coisa que nós não somos. irmãos, as ações do Ibama, CNBio, Força Nacional, vem e destrói os nossos lares, porque o barraco que nós moramos, que eles chamam de barraco, é a nossa casa, aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo, é da onde nós tiramos o sustento dos nossos familiares, e eles chegam, destrói os nossos equipamentos de trabalho, nos põe para correr, como que nós fôssemos bandido. Mas eu quero pedir encarecidamente para os meus amigos irmãos, amigos, que compartilhe esse vídeo para ver se chega até o nosso presidente, que eu sei que ele é um homem honesto, honrado, e que ele possa nos ajudar, porque nós precisamos, nós estamos necessitados, porque nós não estamos podendo mais trabalhar. Você imagina eu, um pai de família, que não tenho estudo, que não tenho uma casa para morar, moro de aluguel, sustentar minha família com um simples salário de 1.190, se eu não estou enganado. Meus amigos, deputados, ministros, senadores, vocês têm salários altos, vocês têm até auxílio moradia, vocês têm muitas regaria, então ajude a classe menos favorecida, ajude a nós arrumar um meio de trabalharmos sem ser preciso ser tratado como bandido, como nós estamos sendo tratados. Arruma uma forma de nós trabalharmos para que nós não venhamos causar nenhum dano ao meio ambiente, para que nós venhamos trabalhar de forma correta. Nós somos homens trabalhadores que acordam todos os dias cedo, quatro horas da manhã nós estamos de pé, passamos o dia todo inalida, não sabemos a hora de voltar para descansar, no outro dia nós estamos de pé. Mas nesses últimos dias nós estamos aterrorizados com as ações que têm acontecido contra nós a classe garimpeira. Senhor presidente, eu sei que este vídeo vai chegar até o senhor, nos ajude, nós precisamos de você. Que Deus lhe abençoe e que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.